Ai, gente, imagina o nervoso coraçãozinho dessas meninas. Bom, agora chegou a hora. O momento mais esperado da noite. O momento que mudará a vida de uma dessas meninas pra sempre. Será que a Miss Brasil é a Miss Rio Grande do Sul? Ou será que a Miss Brasil é a Miss Santa Catarina, hein? Ai, 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 eu tô com frio na barriga. É incrível como esse evento é grandioso e emocionante. A vencedora do Miss Brasil 2015 será lançada pro mundo e irá representar o Brasil no Miss Universo. Será coroada a Embaixadora da Beleza. Bom, vocês estão prontos? Então, vamos lá. Preparem seus corações, pois a mulher mais bonita do Brasil, que carrega charme, atitude e beleza, É a Miss... É a Miss... É a Miss... Rio Grande do Sul! E pra coroar a Miss Brasil 2015, Melissa Gugel, nossa Miss Brasil 2014, traz o manto. E a tão sonhada coroa. Parabéns, Miss Rio Grande do Sul, a nova Miss Brasil 2015. Aproveite esse momento inesquecível, aproveite a passarela. Esses são os primeiros minutos do teu reinado. Parabéns. Muito obrigado a Alexandre Dutra pelos belíssimos desfilos de vestidos de gala. Parabéns a todas as meninas. Parabéns pelo esforço, pela dedicação. Vocês são todas vencedoras. E... Aproveite o seu reinado, Miss Brasil 2015. Muitos aplausos pra nova Miss Brasil 2015. Muitos aplausos pra nova Miss Brasil 2015.